Olá pessoal do Bora Voar! Estamos aqui para o mapeamento de mais um circuito de rali de navegação aérea do Bora Voar. Dessa vez vai ser na Fazenda Royal no dia 15 de junho. Eu estou aqui com a minha copiloto e navegadora, comandante Kátia. Está com as instruções aqui para a gente seguir o circuito. Bora Voar! O rali de navegação aérea do Bora Voar é uma prova de regularidade. Na sua inscrição, os pilotos são obrigados a informar a velocidade GS que eles utilizaram na prova. Com base nessa velocidade e nas distâncias entre cada ponto de controle, a administração da prova sabe exatamente o tempo que cada aeronave vai precisar para completar cada perna do circuito. A cada minuto de diferença, para mais ou para menos, do tempo ideal, o competidor perde um ponto. Um pouco antes da decolagem, os pilotos recebem informações básicas para seguirem o roteiro, apenas proa, distância e uma breve descrição de cada ponto de controle. Ao localizar cada ponto de controle, os competidores precisarão identificá-los dentre várias fotografias numeradas, para comprovar que localizaram o ponto correto, e fotografá-lo, para comprovação da hora do sobrevoo. Ao final, tem também o pouso de precisão, que também conta pontos para a classificação final. O piloto que passar mais alto por cima das faixas do pouso de precisão vai concorrer ao troféu Everest. E o piloto que pousar mais cedo, antes das faixas, vai concorrer ao troféu pescador. Porque caiu no mar, pousou antes do porta-aviões, né? Venha torcer e participar do rali de navegação aérea do Bora Voar. Como é que faz pra passar o tempo? É de musiquinha da varinha. Então vai. 150 km, 150 km. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Quem é? 50 km. Ha 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 ha!